Salve rapaziada, 30 a 30 na área, acabamos de gravar aqui na Fit Dance a coreografia oficial da nossa música de trabalho Meu Deus do nosso disco alquimia, vai ser que nós estamos juntos Fit Dance Ela transita em meu mundo, faz o que quer com minha paz É sempre assim, meu Deus, me faz querer demais Eu só queria te encontrar, menina, tudo que eu quero é ter você aqui Pra ter de volta a razão pra sorrir Quero te ver todos os dias e sentir o seu calor Quero esquecer tudo que passou, livra minha dor Eu peço meu Deus, se eu sair pra trabalhar Não me deixe esbarrar com ela Mas se me envolver, tudo em volta é seu olhar E onde eu menos esperava em ela Chega e me chama, ela já sabe, eu tô no morro, escuto os graves da minha casa Bate as caixas, fecha a porta, ela me arrasta e samba É rap brasileiro, sou passista da batida de moleque, eu sou funkeira Ela é morena no meu filme de favela Há mais de uma semana eu tô pensando em ver essa cena Acho que eu tô envolvido, andei perdido nessas ruas Só pra ver se eu te encontrava Mulher, minha dose certa de problema Acordo cedo de manhã, ainda lembro o gosto dela O sorriso é descoberta dela embaixo da coberta branca Não existe santo, o amor é nato E as curvas do corpo dela é como fogo pro meu tato Nós dois na cama, quarto flerta Mas não perde tempo imaginando os filhos nesse flat E um apartamento e metas no planejamento Acordei pra me organizar, mas ela bagunçou com os meus sentimentos Se eu sair pra trabalhar, não me deixe esbarrar com ela Mas se me envolver, tudo em volta é seu olhar E onde eu menos esperava em ela Ó ela ali, cheia de si, pra Deus pedir Pra te tirar do meu caminho, me arrependi Me dá a mão pra eu te levar pra outro lugar pra tu escutar O samba que eu escrevi pelas favelas que eu ando Não tem parecida, vem ser rainha da bateria da minha avenida Que essa toque no rádio e você ouça na sua casa E nunca mais chega pra mim que não é só um olho desses que passa E hoje eu viajo num pensamento Em gastar contigo tudo que eu juntei desde novembro Eu tendo a viver sozinho Mas se seu caminho cruzou meu caminho Não tenho nem argumento Então eu levo meu som, cê leva um do solto E se eu te encontrar, te peço pra ficar mais um pouco A vida é um soco Não liga pro que dizem os outros Eu e você no mesmo barco e o universo de piloto Mas se eu te pego parada na escola Vou caminhando na beira do mar Não deixaria você ir embora Assim sem me notar Eu peço meu Deus Se eu sair pra trabalhar Não me deixe esbarrar com ela Mas se eu me envolver Tudo em volta é seu olhar E onde eu menos esperava em ela Eu e 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 eu Então, vamos lá.